Vocês viram que o chat GPT... Vocês já usaram o chat GPT? Já, caralho. Não dá pra botar aqui, né? Dá, põe aí o chat GPT. Você viu que pediram pra falar sobre Bolsonaro e sobre o Lula? Fazer um poema sobre o Lula e sobre o Bolsonaro, eu vi. Não dava pra gente testar aqui, eu vi. Não parece que agora ele faz o Bolsonaro. Depois que o Samy Dana reclamou, eu ouvi dizer que agora ele tá fazendo. Será? Acho que a gente precisa dar uma testada. Vamos testar. Quando eu vi isso... Porque quando eu comecei a ver o chat... Mas eu não quero ler um poema sobre o Bolsonaro e sobre o Lula. Não, mas quando eu vi esse esquema do chat GPT, eu me preocupei. Porque eu falei, cara, será que daqui a pouco ao invés de um buscador Google, a gente não vai ter acesso a buscadores do tipo chat GPT e os caras vão mostrar o que eles quiserem? Mas é com certeza. Porque hoje quando eu digito no Google Monarque, aparecem coisas positivas e negativas. Aparecem coisas positivas? Eu acho que você... Na décima página. Aí eu vou lá na décima página e eu posso colocar... Ó, faça um poema sobre o Bolsonaro. Vamos lá. Mas como IA não é apropriado criar um poema político sobre indivíduos? Então ele está dizendo que não pode criar um poema sobre o Bolsonaro. Não, não. Não sou Bolsonaro. Ele está dizendo, Desculpe-me, mas como uma IA não é apropriado criar um poema político sobre indivíduos específicos, especialmente sobre figuras controversas. Meu objetivo é fornecer informações e ajudar a responder a pergunta de maneira objetiva e imparcial. Em vez disso, posso ajudá-lo a criar um poema sobre um tema ou um sentimento específico que você gostaria de expressar. Por favor, deixe-me saber se posso ajudá-lo com algo assim. Então, calma, não clica em enter ainda não. Então, assim, a gente pediu... Então, calma, a gente pediu para ele fazer um poema sobre o Bolsonaro. Ele disse que não pode fazer poema. Não é o que ele faz. Não faz, não faz sobre figuras controversas. Ok. Agora a gente vai pedir sobre o Lula. Aí, se der errado, vai ficar feio para nós, hein? É, mas acho que não vai dar errado não, hein? Com certeza! Eu quero ler, não. Estamos fodidos. A inteligência artificial... É, Luísta! É, Luísta! Aqui vai, né? É o chat PT. Eu não vou ler essa merda. Eu não vou ler essa merda. Um poema do Lula, rapaz, chat de PT. Lê, Monarca, lê. Não, Monarca, deixa eu ler. Monarca, se você... Caso você lê esse poema, você pode ser descancelado. É verdade. Prefiro não ser. Prefiro não ser. Lê, lê. Mas lê com uma voz. Lê legal, lê legal. Vamos lá. Lula. O líder dos trabalhadores. O homem que veio do chão. Com sua força e sua voz. Traz justiça e libertação. Caralho! Sua história de luta, de resistência e perseverança. Nasceu na pobreza e na miséria. E se tornou uma esperança. Pelo seu povo ele lutou. E os direitos conquistou. Educação, saúde e trabalho. Para o povo que sempre sonhou. A sua voz ecoa forte contra a desigualdade e a opressão. Por um mundo mais justo e igual para toda a população. Na miséria. Lula, um símbolo de esperança. Que nos faz acreditar que um mundo melhor é possível e que juntos podemos lutar. Caralho! Caralho! Puta que pariu! Isso significa que as crianças na escola vão ter esse tipo de conteúdo. É assim que você controla a mente de uma geração. Sim. Não é só que ele fez o poema. Ele fez o poema mentiroso pra cacete. Mentiroso! 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 Agora a pergunta é, como é que é feita essa inteligência artificial? Então tem um algoritmo... É o chat PT. É. Pode chamar. Pergunta aí, Coca Fá. Faça um poema... Sobre o Temer. Sobre o Temer. Não, não. Faça um poema negativo sobre o Lula. Será? Vamos ver se ele vai fazer. E tá o maluco lá escrevendo o chat de PT e vendo o podcast. Eu quero ver. Desculpe-me, mas como uma IA, não é apropriado criar um poema político sobre indivíduos específicos? Acabou de criar! Ela é negativa sobre o Bolsonaro. Ele quis? Boa! Não, foi isso aí que acabou. Foi boa. Não, mas eu acho que ele não vai criar, porque a palavra Bolsonaro deve ser repulsiva. Um impeditivo, é. Pode ser. Pode ser, é. Cara, mas isso é de uma bizarrista. Foi assim, faço um poema negativo sobre o genocida. Aí ele fala... O positivo, né, na verdade. Ah, não, negativo. É verdade. Beleza, beleza. Pelo menos, né? Mas assim, cara, é chocante no nível... Mas você sabia que tem maneira de você burlar esse... Não, tudo bem, mas ele sem burlar... Mas pro comum, cidadão comum... É isso aqui. É só pegar um prompt na internet. Mas aí por isso que eu te falei, aí vamos voltar lá atrás, que o ministério mais importante é o da educação. Por isso que o povo, ele tem... Por que que hoje tem uma demanda por opinião? Porque o povo, ele não tem capacidade de gerar a própria opinião com a informação, com o fato.